Fala galera, eu tô aqui na cidade de São Paulo, vim passar o final de semana aqui e recebi aqui uma encomenda, quero mostrar pra vocês hoje aqui, né, vou abrir a caixa já, não abrir os perfumes, mas vou também dar dicas aqui pra vocês sobre perfumes importados, né. Olha, eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no carro, tá, tá meio improvisado, é aqui que eu consigo gravar hoje, tá sem aqui os aparelhos de som, né, microfone e tal, então se não tiver um som muito bacana, né, peço desculpas, mas eu tinha que trazer hoje pra vocês esse conteúdo porque eu acabei de receber aqui, de pegar e vale muito a pena, tá. Se você gosta de perfumaria, curte perfume, já acompanha aqui o nosso canal também, se não for inscrito, se inscreve, não deixa de se inscrever pra sempre acompanhar aqui as novidades, novos vídeos, tá, ativa o sininho de notificações que é mega importante, tá, pro YouTube avisar vocês quando tiver novidades e claro, aquele like aí pra gente. Galera, a novidade é a seguinte, ó, recebi essa caixinha aqui da Lex Parfum, tá, eu já trouxe aqui conteúdos, né, indicando a Lex Parfum, que é aí um site, né, que vende perfumes importados, vale super a pena lá, e eu recebi aqui duas fragrâncias, uma feminina e uma masculina, tá, a feminina a gente adquiriu mesmo, né, fez a experiência de compra, tudo certinho, na verdade é esse perfume aqui clássico, né, eu vou mostrar pra vocês e as meninas amam, o Lanui Tressor, Lanui Tressor de Lancome, tá, gente, olha só, a gente veio tudo muito certinho, nem abri ainda, ó, selo adpec, tá, lacradinho, esse aqui que a gente pegou é de 75ml, o Lanui Tressor, galera, é o perfume assinatura da minha sogra, ela só usa esse perfume, gente, todo dia, pelo menos umas borrifadinhas, ela passa, então a gente tá presenteando ela, né, terminou o frasco dela, ela já teve algumas assinaturas, tipo a água fresca de O Boticário, e depois que a gente apresentou alguns perfumes pra ela, ela ficou apaixonada pelo Lanui Tressor EDP, esse aqui é o Old Parfum, né, é o clássico aí de 2015, né, primeiro da linha, que deu origem a essa linha do Lanui Tressor, hoje tem muitas opções, mas ela gosta desse aqui, e vocês bem sabem, né, o Lanui Tressor é aquele perfume adocicado, com toques de frutas, pralinê, né, uma vibe achocolatada, madeiras, flores, né, um toque misterioso, é um perfume, gente, sem erro, assim, pra mulheres que gostam de fragrâncias misteriosas, com toque adocicado, uma assinatura marcante de personalidade, tá, esse aqui, o meu é de 75, eu lembro que no site lá, o de 50ml tá saindo 469, esse mês, galera, tá com cupom de desconto, lá, né, o cupom dupla, vou deixar passando na tela, tá na descrição também pra vocês, vocês ganham mais 7%, olha, gente, veio aqui dentro da caixa, né, o cartãozinho do pessoal, tá, da Alex Parfum, tudo bacaninha, tudo certinho, e a outra fragrância que veio aqui pra nós, tá, esse aqui não, esse aqui o pessoal enviou pra gente, tá, lá no Itressor foi compra, esse aqui é o Daffy, o Daffy de Calvin Klein, galera, olha, veio um aqui de 50ml, tá, eu já vi essa fragrância, confesso que não provei esse perfume, e olha, a expectativa é muito boa, tá, já vi algumas coisas sobre ele, sei que é um perfume versátil, um perfume, assim, contemporâneo, moderno, né, mas de perto aqui pra vocês, ó, o selo é de pé, que veio tudo certinho, tá, gente, então a gente indica mesmo aí a Alex Parfum pra vocês, tá, agora a experiência tem sido ótima, a gente fez esse pedido aqui, eu acho que foi terça-feira, terça e quarta-feira, acho que quarta-feira confirmou, a gente foi super rápido, tá, chegou aqui já ontem, na sexta-feira, que eu tô aqui hoje, então eu tô pegando essa caixinha aqui hoje, mas entrega super bacana, rapidinho, né, todo o suporte ali, o contato, o retorno, os e-mails, tranquilo, tá. Bom, Daffy, galera, Calvin Klein eu não preciso apresentar muito, né, Calvin Klein é uma marca aí que, de lifestyle, né, uma marca bastante famosa, bastante, né, querida por muita gente, e que tem clássicos, né, na perfumaria, como CK, CK One, né, CK B, né, o Eternity, o Euphoria, então perfumes aí muito, né, queridos, clássicos, e o Daffy, gente, o Daffy é um perfume refrescante e revigorante, né, o que eu pesquisei sobre ele é isso, um perfume refrescante, revigorante, amadeirado, aromático, vamos lá, né, sem enrolar mais, vamos abrir, vamos borrifar aqui o Daffy, olha, eu vou tirar do celofane, gente, eu não costumo fazer isso, mas eu vou me livrar do celofane todo aqui, abrindo aqui pra vocês, tá, bacana, gente, caixinha super legal, né, eu sei que agora a gente tem também um novo Daffy, né, a versão Old Parfum, esse é a versão Old Etoilet de 2021, tá, vamos ver aqui a caixinha, vamos lá, gente, deixa eu tirar certinho aqui, galera, pera aí, olha que bacana, galera, é um frasco minimalista, né, muito legal esse design aqui, gostei dessa versãozinha de 50ml, ele tem uma coisinha do Y de Yves Saint Laurent na tampa, né, um pouco parecida, olha o borrifador, gente, borrifador robusto, né, um pouco grande, assim, fácil de passar, e vamos lá, vamos sentir aqui, aqui, primeira mão, opa, aí saiu agora, vamos lá, isso aí, galera, as notas dele, né, que eu pesquisei, cheirinho de bergamota fresco, de lavanda aromática, ele tem bergamota, tem um absoluto de lavanda, vai ter aqui algumas madeiras também, especialmente um vetiver, com uma nuancezinha terrosa, e um toque de âmbar, tá, um perfume amadeirado, aromático, super agradável, galera, nossa, a bergamota tá azedinha aqui de fundo, com essa lavanda, é uma fragrância, gente, olha, muito agradável, vou gostar muito de usar esse perfume hoje, tá, eu ouvi algumas referências, inclusive, né, o Alex, lá da Alex Parfum, falou pra mim, olha, ele é uma espécie de Y de Yves Saint Laurent, mais usável até, né, que algumas versões do Y, como a Eau de Parfum, e bem agradável, tá, é um perfume também que muitas pessoas dizem, tem alguma referência, assim, de Invictus tradicional, tá, não é uma fragrância que inventa, tá, gente, pelo que a gente sente aqui, mas é isso mesmo, é um perfume com uma proposta minimalista, tá, Calvin Klein diz isso, e é isso mesmo, um perfume que não inventa, minimalista, super versátil, e com uma pegada contemporânea, é uma fragrância moderna, fresco, aromático e cítrico, é uma bela opção, tá, gente, esse aqui meu de 50ml, lá no site da Alex, tá saindo R$299, tá, gente, com o cupomzinho nosso dupla, mais 7%, você coloca 7% em cima disso, tem que ver o frete, claro, mas tá bem bacana, né, tá um valor bem legal pra uma fragrância importada e uma marca de grife. Bom, gente, vai ser o meu perfume do dia, tá, vou passar bastante ele aqui, e vou usar ele hoje, hoje tá um dia quente, aqui tá um dia de sol, bacana, gente, muito agradável, muito fresco, muito gostoso, tá, se vocês quiserem resenha completa dele, deixa bastante aí nos comentários, comenta bastante, aí eu falo pra vocês tudo, né, que eu tive de experiência depois com o Def, agradecer o pessoal da Lex Parfum, e é isso, gente, obrigado quem ficou aqui até o final do vídeo, tá, até o próximo, fiquem com Deus, tchau, tchau.